Um protesto contra a violência sexual reuniu cerca de 3 mil pessoas no início da noite de ontem no centro de Porto Alegre. O grupo se reuniu na esquina democrática e seguiu encaminhada até a Praça da Matriz. A ação foi uma resposta ao estupro coletivo de uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro, que foi gravado e divulgado na internet. O evento Por Todas Elas foi organizado pelas redes sociais e faz parte de uma mobilização nacional, com cardazes denunciando o machismo e pedindo respeito, os manifestantes chamaram a atenção para os diferentes tipos de violência vividos pelas mulheres. Não é só violência física, é psicológica, é emocional e todo mundo acha que está tudo bem, as pessoas não falam sobre isso, não percebem isso e não cobram os homens por essas pequenas coisas. Toda essa cultura de ensinamento dos meninos, desde pequenos, são ensinadas a não respeitar as mulheres, que a mulher deve ser submissa, que deve alguma coisa a eles. O nosso país é muito, muito machista e ainda mais com uma cultura muito conservadora, isso é muito ruim. A mulher está sendo sempre submissa. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no país. Segundo as organizadoras, o caso recente da menina de 16 anos, violentada por 33 homens, foi apenas o combustível para que as mulheres fossem às ruas para denunciar a cultura do estupro. A questão de terem estuprado a menina e terem colocado o vídeo na rede, mostra que não existe mais limite. Com a internet, com as redes sociais, os homens perderam completamente o respeito. Então, isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito, sempre lutei contra o machismo e eu acho que o Brasil está num momento político importante, sabe? A gente tem a força da internet para poder se comunicar e é o momento das mulheres saírem para as ruas e não aceitarem mais. Dentro da pauta de reivindicações do grupo, está a derrubada do PL 5069 em tramitação no Congresso, que restringe o atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, prevendo penas para quem auxilia a gestante à prática de aborto. Além disso, também são exigidas políticas públicas para a inclusão da discussão de gênero nas escolas.